Fala pessoal, aqui é o Iago, e hoje a gente vai gravar uma dinâmica do Espírito Santo. Muito mais divertido! Ia, ia, Iago! Muito mais divertido! Bebe, morra, ao! Essa, eu, aqui! Não tem nada escrito nela, né? Sim! Adinho, ladinho! Assim, a folha representa o nosso coração. Vazinho, um branco, né? É, tipo sujo? É, sem nada nele. Agora, vamos fazer a oração do Espírito Santo? Sim! Sim! Eu vou ir fazendo... Vamos sair fazendo! Tá bom, você vai fazendo comigo, tá bom? Tá! Vim de Espírito Santo... Vim de Espírito Santo... Enchei os corações dos vossos fiéis... Enchei os corações dos vossos fiéis... E acendei neles... E acendei neles... O fogo do vosso amor... O fogo do nosso amor... Enviai o vosso Espírito... Enviai o nosso Espírito... E tudo será criado... E tudo será criado... E renovareis a face da terra... E renovareis... E renovareis... Renovareis... A face... A face... Da terra... Da terra... Ou face... Não... Oremos... Oremos... Retamente todas as coisas... Retamente... Retamente... Todas as coisas... Todas as coisas... Segundo o mesmo... Segundo o mesmo... Espírito... Espírito... E gozemos... E gozemos... Da sua consolação... Da sua consolação... Cristo... Por Cristo... Senhor nosso... Senhor nosso... Amém... Amém... Espírito Santo... Tendemos a dela... Ai meu Deus... E... Aqui é o nosso coração... Toda vez que clamamos... O Espírito Santo... E ele aquece nosso coração... Derrete... 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 Não quero ver... Veja só... Deus... Fala com a gente... Olha só... Que apareceu escrito aqui... Jesus... Que... Ama... Aqui ó... Então... Toda vez... Que rezamos... E pedimos... A Papai do Céu... O Espírito Santo... Ou alguma coisa... Que não seja... Tocar... Tipo... Deixar... Feliz... Fazer... Dormir... Isso... Ele fala conosco... Através do Espírito Santo... Jesus... Te ama... Lembrando... Que não pode... Criança... Fazer... Essa dinâmica... Sozinho... Ia... 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 Muito mais divertido... Ia... 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 Muito mais divertido... Ia... 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 Muito mais divertido... Ia... 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 Ia...